Se a Rússia declarar guerra, aumenta o recrutamento? Pode aumentar, mas tem implicação jurídica, né, velho? Tem implicação jurídica, né? Eu acho que pra ela aumentar o recrutamento, ela teria que declarar guerra. O país teria que estar em situação de guerra pra que ela possa... E é justamente isso que o Putin não quer fazer. Mas é que tá, Cabral. Você quer ver como é que as coisas são complicadas? Uma comissão do FMI deve ir à Rússia por esses dias. Vai uma comissão do FMI lá, Fundo Monetário Internacional. Porque eles tão vendo que a Rússia é o Eldorado, né? Então, se ele declarar guerra, você tem uma série de implicações jurídicas aí que atrapalham muita coisa. Exatamente. É isso que ele não quer. Ó, eu vou dar um exemplo pra vocês. Deixa eu dar um exemplo aqui pra vocês. Você pega na Segunda Guerra Mundial, o que acontece? Todo combatente brasileiro que foi pra Itália, ele tinha status de combatente, então ele recebe uma pensão X, até especificidades da... Vai vendo como é que a vida é. Da legislação aí, muito bem. Quando o Brasil declara a guerra à Alemanha, que existe o Estado de beligerância, o que o pessoal que servia na artilharia de costas, no Lisão... Ó, nós também estamos em teatro de operações. A gente também vence esse tipo de pensão. Aí deu uma celeuma, deu um debate em torno disso aí. Então, o lance que eu falo pra vocês, quando você declara, passa a ter... Você declara que uma certa região, ela tá em regime de guerra, você muda o jurídico, você muda uma... tem uma série de implicações. Por isso que dificilmente você vê uma declaração de guerra ou ninguém. Tem muitos problemas, tem muitas decorrências inesperadas que não são bem-vindas ao Estado. Então, o Putin, na verdade, ele tá evitando exatamente por causa disso. Ainda mais com a forma como o mundo todo tá interligado em diversas... Exatamente. Enfim, diversas instâncias aí, econômicas principalmente, tem implicações aí que podem não ser bem-vindas. Eu vejo o pessoal comentando aí, os canais de TV aí. Mas a TV é isso aí, né, gente? Só que tem um negócio. Eu vi um artigo esses dias aí, pela primeira vez, desde 1970, a TV não tem mais a primazia da publicidade, gente. A maior parte da publicidade tá aqui nas redes sociais e tem informações extremamente pulverizadas, né, Cabanera? É por isso que tem canal de TV aí, tem rede de TV aí que tá doidinha pra passar leis aí que prejudiquem aí o acesso à propaganda e mídia social, etc, etc. É, mas, Cabanera, você não vai dar marcha rena à história. É a mesma coisa que o pessoal que é dono das empresas de máquinas escrever é fazer legislação contra o Word, porra. É passado isso, é passado. Olha, pessoal, eu acho o seguinte, a gente tem que ter nessa vida a sabedoria e a humildade de entender que determinadas coisas passaram. Vai sair um vídeo meu, hoje, às 18 horas, horário de Brasília, sobre as fragatas clássicas. Olha, Cabanera, compensa pra você uma hora fazer uma pesquisa das constituições no teu blog. Vale a pena. Porque é um projeto, assim, olha, o que podia dar de errado ali, tá dando de errado. Mas fizeram muita lamboura. Exato, muita lamboura. Eu chamo de fragatas classe NEM. Nem frem, nem ninguém. Fragatas classe NEM. Olha, se você pegar o Zunt, Val, o LCS, o F-35, sobar tudo, não dá os problemas que a Constellation tá dando. Então... Isso porque é uma fragata que já existia, né? Já existia, já é utilizada. A Alemanha usa, a Itália usa, a França usa. São fragatas aí na faixa de 6 mil toneladas. É uma fragata pesada, é uma fragata boa. Mas acho que os americanos, eles precisam adaptar pra... Ela tem que ser customizada pras necessidades deles. Aí entra o fator F-C-B. Pois é. F-B-C-B. Sabe o que é o fator F-B-C-B? Fator boi do branco. A marinha americana quis ser o boi do branco. A Fran deu certo no mundo inteiro. Mano, vamos fazer uma fragata mais foda. Ela ficou mais pesada, com mais problemas de estabilidade e maior. Vai vendo a história. Quando você tem uma fragata mais pesada, maior, você começa a ter problema com a motorização. Uma série de coisas. E o outro problema... Você escreveu um negócio pra ler da marinha americana hoje em dia? Acaba é... O Arley Burke, ele custa, cada um, 2 bilhões de dólares. E custa 7 milhões por mês pra manter. Vai chegar num ponto que é pra qualquer marinha. É inviável isso. Ó, esses porta-aviões modernos aí são 17 mil refeições por dia, gente. 17 mil. Quem é que aguenta isso? Aí vem o Ti com sandália havaiana lá, com aquele Raider lá, Croc, sei lá. E joga o míssil, e você comporta aviões com 17 mil refeições por dia? Você não dá conta. Então, eu não sei pra onde isso vai. Eles esgotaram a munição, antiaéreos, mísseis e etc, etc, dos destroyers Arley Burke de escolta. Eles tiveram que retrair e voltar pra reabastecer, porque esgotaram, enfim...